Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa. Quando e como começámos a ser quem somos? Que factos esculpiram a nossa identidade? Quais são as bases étnicas e culturais do povo português? José Leite de Vasconcelos, linguista, etnógrafo, arqueólogo, dedicou toda a sua vida por todo o país a investigar as origens e os traços distintivos daquilo que chamava o homem português. Foi assim que reuniu as coleções que vieram a fundar o Museu Nacional de Arqueologia, de que foi o primeiro diretor. O Museu Nacional de Arqueologia é, de todos os museus portugueses, aquele que mais tesouros guarda. Mas aquilo que nos traz hoje aqui é uma história absolutamente improvável. A história de um deus ancestral neste território que seduziu radicalmente os romanos quando aqui chegaram. Os romanos passaram a adorar esta divindade local como adoravam o deus Júpiter ou o deus Marte. E foi por causa desta descoberta extraordinária que o filólogo José Leite de Vasconcelos se fez, em finais do século XIX, arqueólogo. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Música 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 António Carvalho. Aprendi consigo que isto é um altar ao deus endovélico. Efetivamente, em época romana era uma ara. Daí a palavra altar. Ara é sinónimo de altar. Ara é sinónimo de altar. Este altar fala-nos de uma divindade endovélico, aqui numa fórmula endovólico, porque o nome do deus aparece escrito de muitas formas, e esta ara foi-lhe dedicada por Elvia Avita, que diz ao sacro endovélico, ao deus endovélico, e depois nos dá uma fórmula abreviada Votum Ânimo Liban Solvit, que qualquer romano que lesse esta fórmula percebia que o voto tinha sido feito de bom grado, isto é, que tinha cumprido a promessa que tinha feito, porque a graça tinha sido concedida. É um altar que provavelmente teria uma estátua, uma escultura colocada verticalmente, sabemos isso porque temos os encaixas para objetos metálicos que segurariam essa estátua, e provavelmente poderia haver aqui momentos de devoção, de libações, muito parecido com o que vemos muitas vezes em algumas das nossas igrejas. Incenso. Por exemplo, a datação para esta peça há um grande consenso sobre esse facto, é do século I d.C. É um altar ou uma divindade romana? Não, a divindade não é romana. Essa é uma grande questão. Toda esta forma de cultuar é romana. As aras, tudo isto que nós vemos aqui, todo o conjunto de estátuas do endovélico, tudo isto é romano e cultuado à maneira dos romanos. Tudo é romano, exceto o nome da divindade. Endovélico não é uma divindade que fosse do panteão romano, que fosse adorada pelos romanos em outras partes do Império. Portanto, é algo que os romanos recuperam e cultuam naquele espaço. De onde vem este Deus? É pré-existente à época dos romanos. Excavações arqueológicas realizadas recentemente por uma equipa lusolmã, no início deste milénio, concluíram que não há ocupação pré-romana naquele santuário. É durante a época romana, é de pós-colonização romana, que se constrói o santuário de São Miguel da Mota. Como é que se afirma que o Deus era pré-existente? Há algum testemunho material de que o Deus endovélico já existia neste território que veio a ser Portugal, antes da chegada dos romanos? Essa é, novamente, mais uma grande questão que apaixona os investigadores desde há 400 anos para cá e seguem em grande debate. A divindade não pertence ao panteão romano, não existe no panteão romano. Portanto, a divindade está fora do panteão romano, do panteão de culto dos romanos por todo o Império Romano, mesmo quando pensamos em outras divindades que são incorporadas no panteão romano, por exemplo, as divindades que são incorporadas que vêm do Egito Antigo. As escavações arqueológicas realizadas, o que nos dão é um conjunto de dados que nos permitem concluir que o santuário do endovélico é construído e este culto é estabelecido em meados do século I e vai até o século IV, século V. O que é relevante é saber, neste momento, que ele, não pertencendo ao panteão romano, teria então que estar, de alguma forma, presente para que pudesse ser cultuado. Temos que, obviamente, ir buscar atrás essa filiação. O contacto dos romanos com a Península Ibérica data do ano 218 a.C. Vêm para a Península Ibérica por razões militares, no âmbito daquilo que nós podemos designar, as guerras com Cartago. Vêm para a Península Ibérica todo o longo período de 200 anos de lenta ocupação. Escaramuças, batalhas, ocupação de pontos estratégicos junto aos rios, pontos de mineração. Os romanos, quando chegam, vêm em busca, obviamente, embora tenham chegado por razões militares, são grandes conhecedores do terreno, e vêm em busca de matérias-primas. A fundação da capital da futura província romana da Lusitânia, Augusto da Emérita, só ocorre em 27 a.C. pelo Imperador Augusto. Portanto, temos que imaginar um ciclo de 200 anos em que há contacto, em que há ocupação, mas não há estruturação, integração dentro do Império. Isso ocorre em 27 a.C. e entre 16 e 13, uma data que nós não conhecemos, é fundada a circunscrição administrativa, política e jurídica da província romana da Lusitânia, e que é uma província que se situa entre o Douro, a sul do Douro até o Algarve, e inclui a área da Extremadura espanhola e um pouco da Andalusia. Ora, este santuário do Endoveli, que está colocado dentro desta província romana da Lusitânia, e, muito provavelmente, os investigadores têm discutido muito isso, num ponto de fronteira entre os territórios da cidade de Augusto da Emérita, atual Mérida, em Espanha, e de Ébora, atual Ébora, em Portugal. Durante esses 200 anos, houve, como diz, contacto e contaminações. Claro. Culturais, seguramente, não é? Dos que já cá estavam, com os romanos, e vice-versa. Com certeza. Com as campanhas de Augusto para pacificar a Península Ibérica, e concretamente o extremo ocidente da Península Ibérica, e a fundação de uma colónia, já existiam outras colónias neste território, mas com a fundação de uma colónia por ordem do Imperador, e licenciando antigos legionários que se fixaram naquele território, essa ocupação vai ser muito mais intensa, vai haver, naturalmente, uma contaminação muito maior entre quem está e quem vem e quem fica. É evidente que o andovélico, porque é um nome indígena, já teria que existir ali. E a divindade tinha que ser uma divindade forte e significativa para os romanos, depois de instalados, exigirem um templo e prestarem culto a endovélico naquele lugar. António, de alguma forma é irónico que, tendo os romanos conquistado este território, ocupado, colonizado, de alguma forma tenham eles também sido colonizados por, no caso concreto, do que estamos a falar, por uma divindade que já cá estava e que eles passaram a adorar como sua. Não de uma forma total, porque adoravam muitos deuses, mas integraram este... A palavra é mais essa. A palavra é a integração. É uma forma de integração. Não é tanto uma questão de colonização. Os romanos vêm fazer um império. Então vêm fundir, vêm cozer, vêm surgir um conjunto de realidades que vão ser colocadas dentro desse império. Se há realidades locais, como divindades locais, e essas divindades são fortes e são relevantes do ponto de vista da leitura de quem chega, com o seu pragmatismo e com a capacidade que têm de integração, naturalmente vão aproveitar alguma coisa daquilo que está detrás e fazer esse culto, neste caso, ao endovélico. Isso é que faz deste culto um culto tão especial. Porque é um culto que é feito com enorme força, com enorme intensidade, naquele espaço, fazendo deste santuário e do culto endovélico provavelmente o maior centro de peregrinações da Lusitânia e provavelmente de toda a Hispânia. Um culto paleohispânico. E que tinha que ter uma força muito grande, porque nós vemos nestas inscrições toda a sociedade. Vemos nestas inscrições, dizem-nos as inscrições, muitas condições sociais, muitas condições materiais. Muitas destas inscrições são certamente de pessoas de outros pontos e não exatamente das cidades mais próximas. E, portanto, este santuário tornou-se um espaço obrigatório para estas comunidades que viviam no território de Augusto em Mérita, no território de Ébora e provavelmente até noutras províncias perto. Isto dá ao santuário uma escala especial. O lugar é especial e a escala do santuário tem necessariamente a ser especial. E, portanto, temos que imaginar um santuário com tudo aquilo que existe e é necessário num santuário para ele poder funcionar. Que Deus tão forte. Que Deus tão forte. É uma divindade tópica muito forte. Quer ver a imagem do Deus? Quero, claro. Vamos embora. É já aqui ao lado. É. Este é o rosto do endovélico. Quando os romanos cultuavam o Deus endovélico entre o século I e o século II d.C., é esta a imagem que devia existir no templo e esta a configuração do Deus para esses romanos que o cultuavam. Esta cabeça, do ponto de vista estilístico, é uma peça talhada, esculpida, entre o final do século I e o século II. Dos elementos escultóricos, a última contagem dá-nos 104 fragmentos de estátuas, estátuas, ex-votes, elementos arquitetónicos, etc. Vindos do santuário do endovélico. Vindos do endovélico. Não podemos falar deles todos. São peças muito impressionantes. Mas, por exemplo, esta peça aqui. Esta peça aqui que tem sido interpretada como uma cariátide. Ou seja, um elemento escultórico que funcionaria também como coluna, suportando, naturalmente, algo que teria que ver com uma zona de templo, um templo no santuário. Foi tudo encontrado no mesmo local. Tudo encontrado no mesmo local, quer no século XIX, quer mais recentemente nas escavações lusolmãs. E, por exemplo, esta peça... Esta é das que está mais bem preservada. Quer dizer, não tem a cabeça, mas... Não. Tem sido interpretada, por exemplo, como fazendo parte da imagem da divindade. Mas temos também ex-votos. Eu gosto particularmente dos ex-votos. Exatamente. Eu devo dizer que estas figuras são muito engraçadas. E o que eu achei mais engraçado aqui é que tem pestanas. Isto é o milagre das vossas luzes que permitiram que se visse com muito mais acuidade as pestanas desenhadas neste animal. Ó António, é espantoso pensar que, no território onde estava implantado o santuário, a que pertenciam todas estas peças que temos estado a ver, nem sequer é possível reconstituir uma planta do que seria o santuário. E grande parte destas peças, de facto, foram trazidas desse local pelo grande José Leite de Vasconcelos em final do século XIX. É uma história fascinante. Porque temos que imaginar o José Leite de Vasconcelos, que conhece o tema e que está em fase de produção da grande obra Religiões da Lusitânia, vai ao local, observa... A São Miguel? A São Miguel da Mota, no atual Conselho do Alandro Al, observa uma ermida em ruínas. Temos fontes que nos dizem que é uma ermida antiga, dedicada a São Miguel da Mota, e cujas paredes são feitas com toda esta panóplia de vestígios arqueológicos que nós aqui vemos, claro. O que os cristãos nessa ermida fizeram, como fizeram em tantos outros locais, foi utilizar peças da fase da presença romana na península para construir... Se me permite, serviste o santuário como pedreira. Leite de Vasconcelos percebe que está perante o local de culto, o santuário do endovélico... Pela concentração de peças? Pela concentração, em duas campanhas, no intrudo de 1890 e na Páscoa de 1890, portanto muito intensas, juntas, junta tudo, vinte caixotes e traz para Lisboa. E é assim que o erudito, filólogo, etnólogo, leite de Vasconcelos, que era na altura o conservador da Biblioteca Nacional, fundamentalmente um homem do texto, se transforma também em arqueólogo. Diz ele ao seu grande amigo Francisco Martins Charmento de Guimarães. Nasce o arqueólogo. ol fazla gali de parante, Os dois toplat então na prova da mágoa coração, que será a corpocepto... No um buscando mungkin a prosperidade... Não caderemos todos os esfororney a honra. Fis de privilégios e âm na frente... António, que homem extraordinário foi José Leite Vasconcelos. Estas peças que nós vemos aqui no Museu Nacional de Arqueologia, no núcleo do Egito Antigo, foram em grande parte trazidas por ele, pessoalmente do Egito. 70 peças traz José Leite Vasconcelos em 1909, quando o convidam para ir a um congresso de arqueologia no Egito. Já ele é o arqueólogo que nasceu nas escavações de São Miguel da Mota, nas escavações de Santuário de Lendo Alvélico, e que está em trabalho por todo o país, construindo o Museu Nacional de Arqueologia, ou que vem a ser o Museu Nacional de Arqueologia. Aliás, a coleção do Lendo Alvélico é uma coleção fundacional do Museu Nacional de Arqueologia, é pré-existente ao nascimento do museu. Como esta, José Leite Vasconcelos vai reunir um conjunto de peças, cerca de 70, a que se vão juntar muitas outras, mas o objetivo de mostrar aqui uma coleção de antiguidades egípcias, muito em voga na Europa, nesse tempo, tem a ver com mostrar ao povo português essa grande civilização de referência na história da humanidade, que é o Antigo Egito, são os faraós, naturalmente, numa época em que só poucos iriam ao Egito, não é? Sade Queiroz, naturalmente. Não há cinema, não há internet, não há nenhum dos meios que nós temos à nossa disposição para fazer viajar as pessoas, do ponto de vista da imagem, do ponto de vista da informação, a esses territórios. Então é preciso mostrar o Egito em cada um desses países. E Portugal mostra ao Egito aqui, no Museu Nacional de Arqueologia, a partir desse momento, com essa pequena coleção de 70 objetos em 1909, a partir de 1909, a que se vão juntando muitos outros doações, nomeadamente depois da implantação da República, as cerca de 200 peças que a Rainha Dona Amela tinha recebido na sua viagem ao Egito em 1903, e outras doações, dos Ducos de Palmela, Bustor de Silva, Barros de Içá, e hoje apresentam uma coleção de 500 e muitas peças, aqui nesta sala estão apenas expostas cerca de 300, mas temos uma coleção muito significativa, a maior coleção de Antiguidades Egípcias em Portugal. Mas, de facto, quem a começou, e como bem diz o António, ainda antes deste museu existir, foi José Leite Vasconcelos, que é uma figura monumental da cultura portuguesa. Diz bem. Só a obra escrita que nos legou, é qualquer coisa de inverosímil pensar que um ser humano sozinho consegue aquela quantidade de produção. E em domínios estão diferentes, porque o Leite de Vasconcelos, como foi já definido por outros, é um delimitador das ciências no final do século XIX. É um grande cientista social, um dos maiores cientistas sociais da nossa história contemporânea. Leite de Vasconcelos tem essa obra monumental, a etnografia portuguesa, as religiões da Lusitânia, que todos se conhecem, mas depois muita obra dispersa, desde jornais a revistas científicas, funda o Arqueólogo Português, tem artigos sobre múltiplos assuntos, artigos sobre coisas tão diversas, como por exemplo o Manguito, por exemplo. Manguito? O Manguito. Ou a Mulher Barbada. Exatamente. Esse gosto particularmente, que é a origem da Mulher Barbada. Exatamente, é um caso que identificou. Leite de Vasconcelos tem, para além dessa obra toda literária, de investigação no terreno, dessa obra científica e literária, a ideia de construir um museu. E portanto o museu é a expressão máxima dessa frase que muitos citam constantemente na bibliografia, que é Portugal, é o núcleo central da minha obra. O que é o núcleo central da minha obra? O que é o núcleo central da minha obra? É uma pessoa que não se vai distrair ao longo da vida. Vai ter uma vida longa, 82 anos, vai ter saúde suficiente para poder trabalhar até morrer, não se lhe conhecem grandes distrações, e, portanto, vai estar focado na construção do museu e na construção de uma obra vastíssima. O Leite de Vasconcelos aposentou-se em 1929. O Leite de Vasconcelos nasceu na Ocanha, atual Conselho de Tarouca, em 1858. Aliás, se formos ao Ocanha, onde está, junto à torre, porta, na ponte, a casa dele transformou-se num próprio santuário. Há a imagem e a memória do Leite de Vasconcelos, porque tem imensas placas, até uma ara tem metida, encrastrada, na parede da casa. Justíssimo. Justíssimo. Diz bem. Estuda, é médico, o primeiro e o terceiro... Médico! O primeiro e o terceiro diretores destes museus foram médicos de formação. É médico e nunca chega a exercer, exerce por um pouco tempo na zona do Cadaval e, claro, apaixona-se, é, desde muito cedo, pelo estudo da etnografia. Ou seja, usos, lendas, costumes, artefactos, cantares. É um grande recoletor de toda essa memória e, quando se transforma num grande arqueólogo, nunca deixa essa ligação precoce, embrionária à etnografia. Muito embora tenha sempre muitos outros interesses. É conservador da Biblioteca Nacional, com profissão, profissão que vai ter, durante muitos anos, até entrar como professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em 1911, e vai, obviamente, em 1893, ter a grande oportunidade de apresentar a proposta de criação do então Museu Etnológico Português ao seu grande amigo e patrono político, Bernardino Machado, à época ministro das Obras Públicas, comércio e indústria, num governo de curta duração. Mas, em pouco tempo, publica o decreto que cria o Museu Nacional de Arqueologia, o atual Museu Nacional de Arqueologia, em 1893, que à época se chama Museu Etnográfico Português, rapidamente muda de nome para Museu Etnológico Português, e agora se chama Museu Nacional de Arqueologia. Toda a produção de leite de Vasconcelos é orientada para compreender Portugal, para conhecer bem o homem português. Ele próprio diz da criação do museu, que é a criação do museu para contar a história do homem português. Claro, temos que ver isto em 1893. Tínhamos tido o ultimato inglês, uma crise de identidade, e, portanto, este projeto de criação de um museu nacional surge neste quadro. Leite de Vasconcelos, obviamente, é um positivista, um racionalista, alguém que anda em busca dessas origens da matriz identitária daquilo que é o homem português, recuando para trás de Alexandre Colano e, portanto, não ainda à Idade Média, ainda muito mais atrás àquilo que nós poderíamos dizer às entranhas de uma história que se perde nessa Lusitânia antiga. De facto, António, o século XIX foi um século terrível para Portugal. Invasões francesas, guerra civil, bancarrota, ultimato inglês. estávamos, efetivamente, com a moral de rastros. Não admira que Leite de Vasconcelos tenha querido ir tão longe, tão atrás, para recuperar, vou-lhe chamar alma, inexistente expressão no universo científico, mas para recuperar aquilo que ele considerava o coração, o início desta saga que é ser português. E sendo toda a sua obra uma tentativa de identificar o homem português e o país, o museu constitui a exaltação máxima dessa resposta. A materialização. A materialização dessa resposta. Chegámos àquilo que é, vulgarmente conhecido entre nós, como a Sala do Ouro do Museu Nacional de Arqueologia. A coleção, uma das... Tudo é ouro nesta sala? Tudo é ouro e prata e outros mentais preciosos. Uma das maiores coleções de ouro arcaico na Europa. Tudo o que aqui está foi retornido no território que hoje é Portugal, a começar por estas peças que têm 3 mil anos. 3 mil anos? 3 mil anos. São 3 mil anos de Cristo. O ouro começa a ser trabalhado à volta de 5 mil anos de Cristo, mas estas peças datam há 3 mil anos de Cristo. E as pessoas usavam-as. 5 mil anos. E as pessoas usavam-as. Extraordinário. A propósito das pessoas usarem-nas, deixe-me mostrar-lhe uma coisa. Estes brincos são os antepassados da filigrena de Viana do Castelo, se pensarmos nessa perspectiva comparativa. De um período à volta do mil anos antes de Cristo, numa fase em que chamamos Idade do Ferro, um período de contacto com o Oriente. Quando nós pensamos a Idade do Ferro, enfim, as pessoas ignorantes na matéria, como é o meu caso, pensemos sempre em qualquer coisa muito primária, surpreendente. Tem a ver com periodização histórica. Agora, os materiais que se trabalham aqui é a utilização do ouro em todo o seu aparato, com toda a sua dimensão, neste período de contacto com o Oriente. Obviamente, são peças encontradas no atual território de Portugal. Esta gargantilha é extraordinária. Permita-me que a corrija. Este torques. 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 É uma peça icónica da coleção do Museu Nacional de Arqueologia, é uma peça icónica da Arqueologia Nacional, é uma peça icónica na Arqueologia Europeia. É uma peça... Ouro. Sempre ouro aqui. Ouro. Uma peça com forte cariz simbólico, é uma peça para uso cerimonial e é uma peça que, obviamente, pertence a um chefe, a um chefe militar do período que nós designamos o período castrejo, um período pré-romano e, naturalmente, que está representada nas grandes estátuas dos guerreiros galáicos, dos guerreiros castrejos que temos em exposição no nosso museu. Nós, no Museu Nacional de Arqueologia, guardamos espólios de cerca de 3 mil sítios arqueológicos. Para ser mais preciso, 3 mil 152 sítios arqueológicos. Todos neste território? Todos de Portugal. Todos de Portugal. 3 mil 152 sítios arqueológicos. E desses 3 mil 152 sítios arqueológicos, que cobrem o território português, temos muitos períodos de ocupação e as nossas peças contam meio milhão de anos de ocupação do homem no território atualmente português. Meio milhão de anos? Meio milhão. A nossa posição geográfica faz-nos ser uma plataforma também de contactos, do Mediterrâneo para o Atlântico, do Atlântico para o Norte, dentro da Europa, para o Sul da Europa. Enfim, Portugal não é periférico como a nossa história demonstra desde há milhares de anos. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada. e na nossa página de Facebook, e na nossa página de Facebook,